Mano do pé, altura, peso, medina, saco, pérdida, liga bem assim como é O seu cabelo, a força é o tamanho do pé Altura, peso, medina, saco, pérdida, liga bem assim como é Você foi guia, foi sem parar, nunca servia a Deus, eu sei o que nós é E substituído, eu vi você em vida, eu sou prestigio a teu pé Pois um apelido, não te dá ouvido, se eu for uma gozação E sem atendido, se envolve um carinho nos seus orações É, você é especial, não existe outro igual Deus te roubou, você é assim, sem o perente de mim O seu nariz, coração, brancelha, queixo, peça e orelha Aposto seus olhos, irmão, saiu, tudo se te fizer O seu nariz, coração, brancelha, queixo, peça e orelha Aposto seus olhos, irmão, saiu, tudo se te fizer Você foi guia, foi sem parar, nunca servia a Deus, eu sou gentil E você, substituído, eu vou ser inimigo, eu só preciso atender Pois um apelido, não te dá ouvido, se eles for uma gozação Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Diferente de mim, você é especial Deus criou você assim, diferente de mim